A CIDADE NO BRASIL Um mundo onde a vida está nascendo. Este planeta está sob um bombardeio contínuo de tempestades elétricas e constantes raios, criando enormes depósitos de eletricidade estática. Esta talvez fosse a imagem do nosso momento de criação há muito tempo. Ao estimar quantos outros mundos podem ter desenvolvido vida, os astrônomos primeiro desvendam as origens dos planetas. Planetas e luas se formam quando sua estrela começa a brilhar. E as estrelas estão condicionadas a um ciclo de nascimento, morte e renascimento. Em nossa própria galáxia existe uma nebulosa, um viveiro de estrelas, onde a poeira e as cinzas de antigas estrelas que explodiram vêm juntar-se para renascer. Os astrônomos chamam este lugar os pilares da criação. O nosso sistema solar inteiro caberia na pontinha de um dos dedos. Na verdade, nosso sistema solar deve ter começado num lugar como este, porque o nosso Sol é uma estrela de segunda ou terceira geração. Tudo, nossa Terra, mesmo nossos corpos, foram moldados aqui. Somos todos feitos de poeira estelar. Todos os planetas do sistema solar são constituídos do mesmo material básico da Terra. No entanto, hoje apenas na Terra prolifera a vida. Isto porque nosso mundo está à distância exata do Sol para a água se manter líquida. Se estivéssemos mais perto ou mais longe, as coisas seriam muito diferentes. Imagine o que aconteceria se mudássemos a Terra de lugar um pouquinho. É incrível a diferença que uns poucos milhões de quilômetros podem fazer. Empurre-a em direção ao Sol e logo temos um verão interminável. Toda a água evapora-se, formando uma gigantesca nuvem em torno da Terra. As pessoas morrem de sede. Quando a cobertura da nuvem se completa, o planeta inteiro fica envolto em escuridão. Depois de passar por Vênus, o planeta começará realmente a esquentar. Quando as nuvens evaporam, a Terra torna-se um deserto. Nada é poupado. Tudo está morto. Então vamos de volta na direção contrária, afastando-nos do Sol. A temperatura esfria. Ao passarmos por Marte, os rios congelam. Os oceanos congelam. Tudo congela. O planeta vai investir o Brasil. Vamos de volta na direção. O planeta vai investir o Brasil. Obrigado.